Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um vídeo de mercado em 5 minutos, essa vez para o dia 14 do 10 com os fechamentos do dia 13. Ibovespa que deu uma caída antes do feriado, no dia 11, feriado dia 12 de quarta-feira, voltou para os 61.100 pontos e hoje deu um top, fez um pullback de volta nos 60.300 pontos. Então a mínima do dia 60.240, fez esse pullback aqui, mas ainda está aberta a projeção para os 62.100. Como ele fez o pullback e já voltou no mesmo dia, deixou uma sombra aqui para baixo, o famoso pavio de alta, porque ele faz uma furada de volta aqui e deixa o caminho aberto para voltar a subir. Então pode ser que ele ainda suba nos próximos dias para tocar nos 62.000 pontos. O que a gente está vendo aqui no Ibovespa, a projeção é para os 62.000 pontos. Não tem projeção acima disso, pelo menos não por enquanto. Ele precisaria passar e fechar acima dos 62.100, para aí sim começar a abrir a projeção para as próximas resistências. Vamos ver agora o Ibovespa Futuro, cujo contrato venceu hoje. Então a gente está vendo aqui uma alta de 2,3%, mas está relacionada com o contrato ter embutido dois meses de taxa de juros do último pregão para cá. Então ele deu um pulinho para cima, pode ser que amanhã ele dê uma voltadinha por causa dessa alta aqui, que não teve muito a ver com a tendência do dia, teve mais a ver com a taxa de juros embutida no preço aí. Mas ele continua com a resistência nos 63.000 pontos, isso não muda. E nos próximos dias também, se o Ibovespa atingir os 62, o Ibovespa Futuro deve atingir os 63. E por ser projeção de Fibonacci, se ele só tocar e voltar, ele encerra a projeção de alta. Se ele tocar e passar e fechar acima dos 63.000 pontos, aí ele continua apontado para cima, a próxima resistência seria 64.000. Mas tudo depende de como ele vai interagir com essa resistência dos 63.000 pontos. Falando agora do dólar, dólar que montou um triângulo novo aqui. Já tinha montado um ombro cabeça a ombro, no meio aqui dessa indefinição. Agora montou um triângulo, está entupido de informação aqui no gráfico, mas dá para ver o triângulo traçado aqui. Está muito próximo do vértice, está saindo aqui pertinho do vértice para baixo. Ele tem o 3,16, está 3,19 hoje, perdeu o 3,20 pela primeira vez em algum tempo. Ele está muito próximo do suporte do 3,16. Se ele passar e já perdeu o 3,16, é uma coisa. Se ele fizer um fundinho arredondado aqui e voltar para o 3,20, é outra. Porque esses triângulos, quando eles são rompidos muito próximos do vértice, e o ideal é que ele rompa a 75% do tamanho da figura, ou seja, ele devia ter rompido isso daqui na primeira semana de outubro, ele não devia estar dentro do triângulo até agora. Se ele não conseguir passar para baixo do 3,16, ele pode dar uma venda falsa que depois aponta para cima. O triângulo, normalmente, quando ele sai pelo vértice, e aqui atrás mesmo a gente tem um exemplo disso, ele chegou muito próximo do vértice aqui, saiu para cima desse triângulo aqui de trás, saiu para cima e depois veio derreter aqui para o outro lado do triângulo, que foi justamente quando ele fez o fundo do 3,13. Então, se ele não perder o 3,16 logo, se ele fizer um fundinho arredondado aqui, ele pode muito bem apontar de novo lá para o 3,34. Então, a gente vai ficar com o dólar aqui em cima do muro na expectativa desse triângulo, justamente porque o triângulo não rompeu onde deveria, ele está vindo romper aqui bem perto do vértice. Vamos falar agora dos papéis, começando pela Petrobras, que depois de fechar acima do 15,59, deu uma passeadinha para baixo, para fechar de novo para cima hoje, fazendo um envolvente de alta. O volume não foi dos mais altos, então é uma figura com uma validade não tão forte, mas ele continua acima do 15,59 e o horizonte aqui do 17,26 segue em aberto. Então, a Petrobras podia ter desmontado essa projeção para o 17,26, mas não. Ela está com a projeção do 17,26 em aberto, muito embora tenha sido machucada logo nos dois pregões depois do rompimento aqui, mas ainda segue em aberto, não tão forte, mas em aberto. Aqui é a Vale 5, a Vale 5 que montou um pullback de volta para a linha do triângulo, ela estava com uma projeção de alta aqui. Se a gente pegar o tamanho, vamos pegar aqui o tamanho do triângulo da Vale 5, ele é um triângulo de R$5,70, a partir aqui do meio, vai dar um pouco para cima da linha do Fibonacci dos R$20,00. Então, a gente estava apontando para os R$20,00, mas ela fez um pullback. O stop do triângulo é sempre na linha oposta, então o stop dessa operação comprada da Vale vai ser aqui embaixo do R$14,70, mas se ela perde a linha do triângulo, ela já começa, nessa linha dos R$16,00, ela já começa a colocar em cheque a projeção de R$20,00 lá em cima. Então, atenção aí nos próximos dias para o que a Vale está fazendo, porque ela realmente está com uma formação feia. Vou falar agora do Banco do Brasil. O Banco do Brasil que tinha montado uma estrela da noite na terça-feira, hoje se recuperou, voltou a fechar acima dos R$25,00. Então, o sinal de baixa com o sinal de alta junto dá uma indefinição. Ela continua apontada para os R$27,10, mas depois dessas figurinhas aqui dos últimos quatro pregões, ela provavelmente vai ter mais dificuldade de andar, seja para cima ou seja para baixo, ela vai ficar em torno dos R$25,00 mais algum tempinho. Aqui o nosso amiguinho Itaú, e Tube 4, que depois de bater na projeção R$38,42, bateu e voltou, não conseguiu passar. Está de novo tentando bater lá, mas é nítido que ela tem uma resistência aqui. Está difícil para ela passar. Se ela conseguir passar acima no R$38,42, aí sim abre-se a projeção para os R$40,00, um pouquinho mais para cima. E para encerrar, vamos falar da Ambev, que voltou a cair. Ela perdeu o R$19,45,00 aqui, já bateu lá nos R$19,00, que seria o próximo suporte, foi por R$18,90, na mínima do dia. Então ela já está no espaço em branco de baixo. Ela aqui tem um sinal forte só apenas se romper para cima, o R$20,06, a resistência do R$20,06, essa linha preta forte aqui em cima. Para baixo ela não tem projeções tão fortes, é mais acompanhamento de suporte mesmo. E o próximo suporte, se fechar abaixo dos R$19,00, está nessa linha pontilhada aqui dos R$18,43. Agradeço muito a presença de todos, e até o próximo vídeo de mercado em 5 minutos.